Me desafiaram a ganhar do Goro no Expert com o Kratos sem tomar nenhum dano, e se liga quantas vezes eu tentei e bora pro vídeo. Kratos wins, flogs victory. Round two, fight! Round two, fight! Round two, fight! Round two, fight! Então é isso rapaziada Se você gostou curte e me segue Porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho e valeu